Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês, caçada de copones eletrônicos, vamos lá pessoal, olha o que eu achei lá na sucata, tudo isso daqui, ó, achei na sucata, tá vendo? Todas essas coisas achei na sucata, eu vou mostrar para vocês verem aí, vamos lá, vamos ver o que eu achei na sucata aí, né? Ó, achei esse cabo de rede aqui, lá na sucata, adaptador de rede, achei isso aqui, tava lá na sucata, vou até tirar aqui, achei esse adaptadorzinho aqui de cooler, né, o suporte, o bom que tava até jogada as partinhas dele, vou até mostrar para vocês verem aqui, tava jogado lá, até achei esse negocinho lá também, assim, deixa eu ver, tava aqui, ó, esse aqui é do, do 11, é, é um universal, esse daqui, tava lá jogado lá na sucata, tá lá, achou só, e aí, tá vendo? Tava lá na sucatinha, aproveitei já, pra, deixa eu ver se eu troco aqui com todos aqui, vai faltar um ainda, bom, vai faltar um, ó, até a pecinha também tava lá, vou achar a sucata, depois eu vou ver onde tá o resto da peça aqui, deixa eu ver, depois eu vou, tá aqui, ó, lá na sucata lá também, até guardar esse daqui aqui, vou guardar essas peças aqui, que vai precisar, bom, pessoal, achei também esse cooler aqui lá na sucata, ó, achei esse cooler na sucata, tá bonzinho ele, dá pra nós usar em placas aí, tá vendo? Tá bonzinho. Achei também esse cooler aqui, na cor da DC, Bruce Lee's Model DSB-08, achei lá na sucata, tava lá na sucata também, achei esse cabo sata, tá bom, ó, cabo sata, um, dois, tava lá na sucata, achei esse daqui também na sucata, tudo bonzinho os cabinhos, ó, tudo cabo bom, ó, na sucata, bonzinho na sucata, esse daqui é bom, pessoal, porque às vezes eu acho muito cabo quebrado, mas esse daqui tá tudo bom, rapazes, ó, todos cabos bons na sucata, ó, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, ó mais aqui, ó, que eu achei, oito, nove, dez, onze, doze, tudo achei na sucata, sete, treze, quatorze, nenhum quebrado, tudo novo, quinze, dezesseis, tudo bom, pessoal, dezessete, ó, tudo com o seu, tudo bom, tudo os cabos bons, ó, tudo na sucata, ó, tudo na sucata, tudo funcionando, o que mais que eu achei na sucata, eu achei esse suporte aqui, ó, da M3, MD, aqui, aqui, ó, tá bonzinho, ó, até o cooler também, ó, tudo bonzinho aí, pra usar, ó, só usar, só usar, ó, sucata, pessoal, na sucata, o que mais que eu achei, deixa essa plaquinha aqui, ó, aqui, ó, x1, tá novinha a placa, né, novinha, 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 no açucato, o que mais? tá novinha, no açucato, ó, tá novinha, no açucato, ó, tá novinha, no açucato jogada, tá novinha, porta cereal, açucatinha aí, ó, lá na açucatinha jogada, o que mais? Laca de rede aí, ó, lata de rede, achei na sucata, o que mais? Outra porta de rede também, lá na sucata, também achei, certo? O que mais? Achei isso aqui também, mais outra, porta cereal aí, ó, lá na sucata, lá na sucatinha cheia, tá vendo? O que mais? Achei esse cooler, ó, ó, achei esse cooler lá, ó, na sucata, tá vendo? A sucata jogada lá, na sucatinha jogada, achei lá na sucata, o que mais? Achei mais outro cooler, tá na sucata, tá meio empurrado, eu vou dar uma lavada nela, ó, na sucata jogada, ó, pode ver que não tem nenhuma perninha quebrada, tá vendo? Nenhuma quebrada, nenhuma, que mais? O que mais? Essa placa de vídeo, lá na sucata da ASUS, 7200GS, HDT 256 MB, ó, na ASUS lá, jogada, tá vendo? Provavelmente seja funcionando essa placa, lá na sucata, lá na sucata, na sucata, ó, o que mais? Achei essa placa de wi-fi, na sucata também, achei lá, ó, tá vendo? The Link, tava jogada, o que mais? O que mais? Achei esse, achei mais outro cabo sata, lá na sucata, o que mais? Tem até aqueles negócios de colocar o óculos, sabe? isso aí, achei essas memórias lá, pessoal, ó, tudo lá cheia, memórias de DR1, memórias de 1 GB, 6400, memórias de 1 GB, tudo na sucata dessas memórias, essa daí tá danificada, essa memória aqui, ó, ó, na sucatinha, DDR1, 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 tudo DDR1, tudo na sucata jogada, tá, tudo na sucata. O que mais? Achei esse aqui, esses cabos também, eu vou precisar, né? Ó, achei esses cabos adaptador, adaptador, isso aqui que dá pra fazer o adaptador no HD Xbox, vou até levar ele, vou usar uma extensão aqui, ó, ó, 12 volts também, ó, dá pra usar. O que mais? Ó, outro cabo sata que eu achei na sucata, tá vendo? Ó, achei esse aqui na sucata também, portas USB, só uma peça antes daquilo lá no Mercado Livre, é mais de 30, 40, 50 reais, tá vendo? Achei lá na sucata, ó, outra placa de vídeo que eu achei na sucata, essa placa aqui é boa, hein? Eu já vendi lá no Mercado Livre, uma vez, ó, em essa placa da MT, tá vendo? Provavelmente essa placa seja de 1 GB, se eu não me engano, né? Parece que é provável que seja de 1 GB. Lá na sucata também, tava jogado. O que mais? Ó, achei essa fonte, esse adaptador, tava lá na sucata, ela é de... Provavelmente, 12 volts, tava na sucata, esse aqui, na sucata, tá vendo? A gente só acha coisa boa lá na sucata, tá vendo? O que você acha lixo? Não acha, pessoal. Lá na sucata, achei também, ó, tá vendo? Tava lá na sucata, ó, pode ver, esse aqui tá uma perninha quebrada. Essa dá pra arrumar, tá vendo? Tava na sucatinha jogada também, tá vendo? O que mais? Ó, plaquinha de Wi-Fi. Vê. O que que é isso aqui? Não me engano. Posso ser uma placa de hit ou um SSD. Vai, tava lá, jogado na sucata, tá vendo? Também na sucata, pessoal. Também jogado na sucata, isso aqui, tá vendo? Tudo na sucata. Bom, e por último, essa placa aqui, ó, tá vendo? Tá meio encoerada. Tá pra na sucata também. Ela é uma placa da GI-865GML. Dual-core que suporta. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau.